Boa tarde, boa tarde, boa tarde pessoal, tudo bem? Ari da Bolsa aqui com vocês novamente, CEO da TH Traders, mesa proprietária. Sempre um prazer estar tarde com vocês, que daí é o momento que a gente consegue, acho que mais, bater papo juntos, né? É muito gostoso estar aqui com vocês. Então, vamos lá para a nossa meditação da tarde. Tenha cuidado em não magoar ninguém com suas ações, nem com suas palavras. Aprenda a dizer o não de tal forma que não me melindre. Não seja ríspido, nem demonstre intolerância. Compreenda o ponto de vista dos outros, que tem tanto direito quanto você de ter sua opinião própria. Usem todos os seus atos e palavras de benevolência à gentileza. Domine sua irritabilidade. Maravilha, maravilha, maravilha. Isso aí, pessoal, isso aí é nada mais, nada menos, né? Do que, deixa eu só ajustar aqui minha posição, vocês acham que eu também não tenho posição aqui à tarde, tem, hein? Isso nada mais, nada menos que o quê? Que a gente ter amor ao próximo, né? Amor ao próximo. Então, muito mais fácil a gente, como o Jesus fez, né? Amar o próximo do que brigar com os próximos, né? Então, vamos lá. Hoje, o nosso tema é falar quantos contratos posso operar. Então, vamos bater um papo sobre isso. E também eu quero mostrar para vocês a estratégia do pivô, a qual tem dado lucro absurdo aqui na mesa, né? Lucro absurdo. Então, quero mostrar para você. Vamos lá. Primeira coisa, primeira coisa. Quantos contratos posso operar? Veja bem, nós temos dentro do nosso plano de carreira uma... Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu até abrir aqui para te mostrar. Mostrar aqui, ó, o nosso site. Ó, está aqui, ó. TH3, se você vai baixar aqui, vai indo lá para baixo. Tem aqui, ó, plano de carreira. Você clica ali. Aqui, ó, o plano de carreira, ele começa no trainee e depois conta real com 100 mil. Depois, 150, 200, tal, 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 né? Beleza. Como? Quanto que eu vou operar ali? Então, depende. Depende o quê? De quanto você já conhece. A gente faz o treinamento para saber exatamente o quanto você sabe operar. E aí, conforme você sabe ou não operar, é o valor que você começa. Vamos lá. Digamos que você começou, então, com 100 mil. Como que você sabe com quantos contratos vai operar? Aí você vai fazer o cálculo. Por exemplo, vou pegar o calculador aqui, ó. Você vai pegar lá, ó, 100 mil. Digamos que você vai operar uma ação que custe 25 reais. Você vai dividir por 25, dá 4 mil ações. 4 mil. Entendeu? Então, o cálculo é bem simples. Aí você vai operar índice, dólar, SP500, ouro, sei lá o que você gosta de operar. Você vai pegar a margem e vai dividir por aquela ação, né? Tá bom? Depois, na conta real, quando a pessoa chega lá para operar, depois do treinamento, ela vai fazer o quê? Ela vai mandar para nós o seu gerenciamento. Como que ela gostaria de operar, para a gente verificar se está tudo em ordem ou não. É assim que funciona. Tá bom? Maravilha. Dito isso, dito isso, que é a dúvida do pessoal que me pediu, quero passar para vocês agora a questão do pivô. Ó, compartilhando a tela aqui. Deixa eu só colocar aqui o meu... A minha ordem aqui na pedra. Se pegar, já saímos no gain. Vamos lá, beleza. Então, por exemplo, ó. Primeira coisa que a gente tem que ter para ter um pivô, pessoal, é uma pernada para um lado. Então, ó. Primeira coisa, tem que ter uma perna para um lado, ó. Então, aqui nós tivemos uma perna de baixa. Ó, perna de baixa. No índice. Caiu. A segunda coisa que a gente precisa ter é um pullback. O que é pullback, Ari? Eu expliquei hoje de manhã. Se você perdeu, dá uma olhada no vídeo lá. O pullback. Pullback é quando o preço está caindo, aí ele volta a subir um pouco. Ele voltou certinho aonde? Na AVEWAP. Perfeito. É o sonho, né? O sonho americano. E aí a gente vai... Você tem essas duas coisas aqui e começa a cair de novo, ó. Então, nós temos a possibilidade de traçar o alvo. Vou apagar aqui, ó. Aí você vai pegar esta ferramenta chamada de projeção de Fibonacci. Você vai vir aqui no topo onde começou o movimento. Vai buscar até onde parou aqui no final, na mínima. E vai voltar aqui nesse topo, ó. E aí vai largar aqui. Deixa eu só deixar mais visível para você. Ó. Aonde é o alvo? Olha lá o alvo. No 100%. Olha lá. Cravou o 100%. Cravou. Olha lá. Está vendo? Caiu, pullback, voltou. Então, isso, pessoal, tem dado um retorno extraordinário. Tem dado um retorno muito bom. Muito bom mesmo. Então, eu te aconselho a usar esses pivôs, tá? Vamos lá. Vou fazer mais exemplos em outros ativos, sei lá. Vamos lá. Ó. Vamos pegar aqui. Sei lá. Da Google. Ações da Google. Google. Cadê a Google? Não. Vai na Gol mesmo. Vai na Gol. Vamos ver. Aqui na Gol. Nossa. Que queda isso aqui, hein? Vamos pegar um exemplo. Vai aqui, ó. Subiu. E a gente tem o quê? Uma perna de alta. Né? Ó. Subiu. Caiu. A gente tem o pullback. E agora vamos traçar os alvos. Ó. Pega aqui. Puxa da mínima até na máxima. E volta no pullback. Olha que coisa linda isso aqui, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ó. Bateu todos os alvos. Cravou cravadinho. Cravadinha. Então, quando a gente traça um pivô, é sonho. É sonho. Por que que é sonho? Porque a entrada, nós temos aqui, ó. Se der errado, 4%. Se deu certo, deu 38%. Imagina isso. Imagina isso. Você operando. Cada vez que você erra, você perde 4 mil. Quando você ganha, você ganha 38. Então, você pode perder 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Dez vezes. Tem que perder. Errar dez vezes. Não acertar nenhuma. Para dar prejuízo. Então, é uma estratégia top das galáxias. Top das galáxias. Tá? Top das galáxias. Beleza, pessoal? Show de bola. Você que quer ser contratado, então, quer participar da nossa mesa, não esqueça que a gente vai começar a semana da contratação nos próximos dias. É só clicar aqui no link abaixo e ir assistindo as aulas explicativas de como funciona. Nos próximos dias, vamos ter vários vídeos super importantes para que você não fique com nenhuma dúvida na hora de entrar aqui na TH Trades. Tá bom? Eu sou Ari da Bolsa, CEO da empresa TH Trades. Tenho o prazer imenso de estar aqui com você. Obrigado pelas suas mensagens aí também no chat. Um grande abraço. Deus abençoe. A gente se vê à noite, às 8 horas, com mais um vídeo.